18 causas de pressão alta e como combater a maioria das pessoas depois de completar 50 anos está com pressão alta e toma remédios controladores será que isso é uma fatalidade será que isso não tem solução tem que tomar sempre remédios eu vi um noticiário bem recente na televisão que dizia que 35% da população brasileira sofre de pressão alta e ela mata 300 mil pessoas por ano aqui no Brasil essa estatística é assustadora é uma doença característica dos nossos tempos e suas consequências são infartos, derrames, atordoamento mal-estar geral, formigamento, pés frios, calor na cabeça, coração acelera, mas a respiração é curta todos precisam saber por que existe a pressão alta eu conheço 18 causas, são as seguintes prisão de ventre, má digestão, colesterol e triglicerídeos, estresse elevado distúrbios hepáticos, mau funcionamento dos rins, distúrbios do pâncreas e diabetes distúrbios da tireoide, aterosclerose, isto é entupimento das artérias alcoolismo e tabagismo, excesso de carnes, ovos e sal na alimentação frituras, gorduras trans, consumo exagerado de café fator emocional e às vezes fator hereditário o que fazer? conhecidas as causas é necessário combater todas elas o mais importante é limpar o sangue e combater a prisão de ventre procure no meu livro o título sangue sujo lá encontrará as orientações de procedimento usar bastante o suco de limão e alho fazer a receita da cebola, alho e mel é ótima se não tiver diabetes porque daí não pode usar o mel fazer banhos genitais dois por dia de 15 a 20 minutos cada fazer banhos de tronco demorados em água morna seguir um regime de frutas e verduras frescas seguindo estas orientações você se livrará de todos os incômodos da pressão alta pois ela volta ao normal plantas que ajudam a baixar a pressão o alecrim do jardim chá de bugre que abaixa a pressão e faz emagrecer o limão a erva sete sangrias chapéu de couro urtigão, etc se você gostou deste vídeo então divulgue passe adiante obrigado pela atenção o que é o seu o 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